Fala baixista! Olha, eu sei que eu já falei isso algumas vezes em alguns lugares, mas é sempre bom a gente relembrar a forma correta de colocar um encordoamento no nosso instrumento. Então vamos dar uma sacada aí. A primeira coisa a fazer é colocar o instrumento de forma confortável sobre uma bancada. Depois, obviamente, é tirar as cordas que você não quer mais usar para poder colocar as novas cordas. Aí vem a primeira dica. Eu te aconselho a cortar um pedacinho final da corda para você não ter que enrolar muito. Depois eu te aconselho a separar as cordas de modo que você consiga visualizar bem as espessuras delas, para não ocorrer um erro de você colocar uma corda no lugar de outra. Essa parte aqui, gente, é muito importante, certo? Você vai encaixar a corda normal na cravelha, você vai dar uma pequena volta nessa cravelha, vai posicionar o polegar, puxar ela um pouquinho para baixo, de modo que você vai fazer o resto de enrolar a corda, e aí vem o grande macete, tem que ser sempre por baixo, sempre por baixo. Ela tem que sair o mais final possível dessa cravelha. Você vai enrolando, 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 de modo que a última parte da corda fique no final, está vendo? Olha lá, fique lá por baixo, de todas as outras que estão por cima, e aí você vai enrolando, vai enrolando, enrolando, vai apertando, apertando, de modo que ela vai ficar, depois que você enrolar tudo, ela vai esticar e vai ficar saindo lá por baixo. Agora, por que isso? Porque você vai fazer esse ângulo de saída. Esse ângulo de saída é muito importante, porque ele precisa ser comparado ao ângulo de saída do final, lá da ponte. Então ela tem que sair de baixo da cravelha, um pouco para cima, sacou? Isso é muito importante. Aí você vai fazer a mesma coisa nas outras cordas, certo? Botou aqui, apertou, enrolou um pouquinho, apoiou aqui, vai enrolando, vai enrolando, de modo que saia sempre lá por baixo, certo? Está vendo aqui? Está no finalzinho. Aí é só ir apertando a cravelha, apertando, apertando, apertando. Depois que você colocou todas as cordas, você consegue visualizar o ângulo de saída de todas as cordas saindo por baixo, certo? Você faz uma comparação com a ponte e elas também têm essa angulação de saída. Então é isso aí, baixista. Fica aí essa dica e te dou mais uma outra dica. Encordoamento da Solês. Vale muito a pena. Obrigado, Solês, pela parceria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.